Oi meus amores da Capricho, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Agnes. Recentemente eu lancei um single chamado Rio e já já tem pra vocês Lisboa também, que é a segunda faixa do meu é Perromaria e eu tô aqui pra responder algumas perguntinhas de vocês. Vamos lá? Então vamos começar falando um pouquinho de Rio e Lisboa. Rio e Lisboa nasceram de muitos pensamentos, na verdade, e Rio veio de muitas desilusões amorosas, porque... Eu não tenho, eu não vivi tanto ainda, só tenho 18 anos, não deu tempo de eu viver tantos e tantos amores e tantas e tantas experiências. Então eu escutei muitas histórias e o Rio nasceu dessas histórias sobre desilusão amorosa, frustração com o amor e Lisboa nasceu de histórias com romances leves e adolescentes e cheios de sonhos. Eu sou paraibana com muito orgulho e sempre sai espalhando por aí, sou paraibana, sou nordestina e me orgulho muito disso e isso me influenciou muito. Eu ser nordestina, eu ser paraibana me influenciou muito por conta do meu sotaque. Então eu acho que já deu pra perceber que eu tenho um sotaque bem forte e meu sotaque não sai de jeito nenhum. Então se eu tô falando, tenho um sotaque forte, então se eu canto, eu tenho um sotaque mais forte ainda e isso me influenciou e me influencia até hoje, na forma como eu canto, na forma como eu falo, na forma que eu me expresso. Às vezes eu uso expressões que as pessoas nem sabem, mas eu amo difundir, eu amo espalhar essa cultura nordestina e paraibana e mundo afora. Na entrevista recente que eu dei pra revista Trip, eu falei muito sobre racismo. Eu sofri muito racismo quando eu era criança e sofro até hoje, né? Hoje eu tenho 18 anos e o racismo ainda é muito, muito presente. Não só racismo, mas também pelo fato de eu ser nordestina, pelo fato do meu sotaque e etc. No caminho da escola, eu morava numa cidade do interior que se chamava Sousa e quando eu ia pra escola, eu ia a pé, então no caminho eu escutava várias coisas e era muito difícil, eu tinha que fingir que eu não ligava. Me chamavam de cabelo de Arapuca, de Tissão, o que era que eu escondia dentro do meu cabelo. E isso me doía muito, porque imagina aí, eu era só uma criança. Então, eu não entendia a maldade das pessoas. E fora o que eu sofria na rua, quando eu chegava na escola, ainda sofria racismo das crianças da escola. E eu não entendia. Mas hoje eu sei que a criança, ela não é nada mais, nada menos do que um espelho dos pais. Então, eu fingia que eu não ligava, eu fingia que eu não tava nem aí, mas quando eu chegava em casa, a primeira coisa que eu fazia era chorar. E a minha mãe me passou muita força. E inclusive, o meu teclado foi um aliado muito grande, porque depois que eu ganhei o meu teclado, ao invés de eu ir chorar, eu ia tentar aprender alguma música. Eu ia colocar toda a dor que eu sentia, todo o sofrimento que eu passava, na música, no meu teclado. Então, a música sempre me ajudou. E eu acho que eu tenho esse papel hoje em dia. Então, eu quero representar muitas meninas que passaram por muitas coisas, muitas situações tristes de racismo, assim como eu. E eu tô aqui pra isso, pra passar força pras outras meninas, pros outros meninos, pra todos os adolescentes e pra todas as pessoas. As meninas que passaram pela mesma situação que eu, eu digo pra vocês continuarem fortes. Vocês são maravilhosas. O cabelo de vocês é lindo. Os dentes separados de vocês são lindos. A sua cor é linda e maravilhosa. A gente é muito, muito, muito abençoado pela cor que a gente tem, pelo cabelo que Deus nos deu. Do jeito que a gente é, a gente é linda e maravilhosa. E eu tô aqui pra dizer que eu tô com vocês e que vocês podem contar comigo pro que for. A gente junta é muito, muito, muito mais força. Também falei nessa entrevista que a sensação do momento era ter o cabelo liso. Então, eu, criança, né? Criança é uma coisa muito influenciável, né? É uma coisa facilmente influenciável. Então, eu via as pessoas, as meninas com cabelo liso e eu pensava, meu Deus, por que eu não tenho cabelo liso? Só que, como eu falei a vocês, depois que a minha mãe me passou tanta força, eu cresci na comunidade LGBTQ+, e essa comunidade me ajudou muito no processo de alta aceitação, me falando que eu era maravilhosa e que eu era linda também. Então, para além da minha mãe, eu também tive muitas pessoas maravilhosas que me ajudaram e que falaram que eu era linda e maravilhosa e que me deram muita força. Então, uma dica que eu tenho pra vocês que estão no processo de transição é que vocês permaneçam fortes e que, sobretudo, vocês tenham muita paciência e mais ainda amor. Porque tem dias que o cabelo de vocês não vai estar do jeito que vocês querem. Cabelo, às vezes, eu costumo falar que ele tem vida própria e que realmente ele tem vida própria. Então, tenham muita paciência e tenham muito amor com o cabelo de vocês, com vocês mesmas, porque é um processo e processos levam tempo, alguns levam mais tempo, outros menos tempo, mas levam algum tempo pra você perceber o quanto você é maravilhosa. Mas quando você perceber isso, meu amor, tá tudo certo. Você vai sair arrasando por aí, exalando a autoestima e cabelo bonito e cabelo cheiroso. Confesso a vocês que todo esse mundo, assim, todo esse reconhecimento ainda é uma coisa muito nova pra mim. Só que eu acho que eu tento levar isso da forma mais natural possível, da forma mais humilde possível. E depois que todo esse reconhecimento veio, eu tive a oportunidade de conhecer pessoas que eu sou extremamente fã. e eu acho que um projeto que eu fiz que me marcou muito foi o Elas por Elas que eu fiz com o Xamã. Foi um dos meus primeiros projetos. Então, é um projeto que eu vou ter sempre muito carinho, igual a Xamã, que eu vou ter sempre muito carinho também, que foi um dos primeiros, o primeiro artista que abriu as portas pra mim, que falou vem, vem e vai que é tua, né, que teve presente nesse processo de voo e que até hoje me ajuda muito e me ensina muito e eu também consegui ensinar algumas coisas pra ele. Então, é uma troca de experiência que acontece o tempo todo, não só com ele, mas também com muitos artistas que eu já colaborei, né. Tiago York, Chico César, o mestre Chico César. E é isso. Então, o tempo todo eu me sinto muito grata por ter a oportunidade de trabalhar no mesmo ambiente que essas pessoas, porque elas me ensinam muito e eu consigo aprender diariamente com elas. Eu tenho um público afro maravilhoso e eu fico muito feliz de ser referência, de ser influência pra esse público tão lindo e eu me sinto muito feliz quando eu vejo alguma menina assim que posta que passou um pouco mais de blush, porque eu não sei se deu pra perceber, mas eu amo blush, amo blush marcado. É uma coisa minha que eu tenho desde que eu comecei e me apaixonei por esse mundo da maquiagem, me apaixonei por esse mundo da moda, por esse mundo de beleza, que eu amo fazer minhas próprias maquiagens, amo fazer, montar meus próprios looks. Hoje eu tenho ajuda de duas stylists maravilhosas, que é a Dionne e Tamara, que me ajudam pra montar os meus looks, mas quando elas não estão, assim, presentes, né? Eu amo montar os meus looks e mandar pra elas, e aí, meninas, ficou legal os meus looks? E eu me sinto muito feliz de ser influência, de ser referência pra vocês. Eu tô sempre buscando aprender coisa nova, porque diariamente eu aprendo coisas novas pra eu poder passar pra vocês, coisas que vão enriquecer a mente de vocês. e isso me deixa muito feliz. E eu tenho influência também, tenho referência também, tenho Beyoncé maravilhosa como referência, tenho Whitney Houston como referência maravilhosa, Nina Simone, CZ A, Summer Walker, muitas, muitas e muitas mulheres maravilhosas que me ajudam nessa questão de influência, de influenciar de uma forma positiva pra vocês. Seja em beleza, seja em moda, seja em música, principalmente. Eu fico extremamente feliz, extremamente muito, muito grata. Confesso que eu sou bem melancólica na hora de escrever minhas letras, assim, melancólica que às vezes eu tô escrevendo e começo a chorar comigo mesma. Não sei se isso tem base, se isso tem sentido, viu, menino? Mas eu choro com minhas letras quando as minhas músicas ficam prontas que eu vou escutar e eu falo, é isso. Se eu vejo que o povo tá chorando, assim, ou então que o povo tá muito feliz, eu falo, yes, yes, deu certo. E minha influência pra escrever vem de muitas histórias, vem de, das poucas experiências que eu tive, porque é como eu falei pra vocês, eu sou muito nova, só tenho 18 anos, então tenho muita coisa pra aprender, muita coisa pra viver. Então eu sempre procuro escutar histórias de gente que viveu mais que eu, gente mais velha, escuto histórias da minha mãe, escuto histórias da minha avó, escuto histórias das pessoas que me cercam, das pessoas que eu amo, e isso são influências que eu tenho pra escrever. Então eu sempre busco escutar outras pessoas pra eu ter influência pra escrever, leio livros também, assisto filmes, documentários, escuto muita música também, gosto muito de MPB, R&B, na verdade eu acho que eu misturo esses dois ritmos, né, não sei, mas enfim, é isso, é de onde vem minhas influências das pessoas, eu acho que é isso, né, a gente já respondeu aqui algumas perguntas maravilhosas de vocês, e é isso, galera da Capricho, galera que tá assistindo aqui, espero que vocês tenham gostado, de ter me conhecido um pouquinho mais, não se esqueçam, que rio, tá aí disponível pra vocês em todas as plataformas digitais, meu é Perro Maria, aí pra vocês escutarem, e se deliciarem, ou então vocês podem chorar, ou então vocês podem sorrir, o importante é que vocês sintam a música, independente se for a minha música, se for música de outra pessoa, sintam a arte no coração e nas veias de vocês, tá bom? Um cheiro, espero que vocês estejam bem. Obrigada galera da Capricho, cheiro. E se você perceber, eu vou fazer um blues pra você, eu sou jovem mas não sou boba não, larga tudo e pega aqui na minha mão, já que me conectei com você, dá pra você um minuto esquecer.